Eu acho que o despertar, ele se dá a partir do meu, da minha realidade, da minha vivência. Eu sou uma mulher negra que cresceu na periferia, que foi expulsa de casa aos 14 anos de idade, que viveu a prostituição e que encontrou a sua história muito generalizada e genérica em outras mulheres iguais a mim. E que percebeu muito jovem, aos 14 anos de idade, quando foi para as ruas, que a realidade direcionada, a existência direcionada a corpos iguais a meus são existências organizadas, existências planejadas, pensadas, e que nós só conseguiríamos transformar de forma radical e resgatar o nosso processo de cidadania e humanidade se nós também disputássemos espaços dentro dos locais de poder, dentro das instituições, das academias, da sociedade como um todo, não só política. Sociedade demanda muito outros espaços de poderes. Então, acho que o meu despertar se dá desse lugar, do lugar da abjeção, do lugar da marginalidade, do lugar da violência compulsória, do acesso, da negação de acesso, da negação de acesso aos direitos. E é dessa forma que eu comecei a perceber a urgência e a importância de disputarmos esses espaços que, historicamente, sempre foram ocupados por megemonia masculina, branca, burguesa, que sempre esteve atrelada aos seus próprios interesses. Então, dessa maneira, eu me desperto e me sinto convocada a disputar um lugar na política institucional. Eu acho que a importância é exatamente mover as estruturas para que elas se movimentem ao nosso favor. Eu não tenho a ingenuidade de achar que a minha presença, unicamente, será capaz de transformar processos históricos tão profundos e enraizados na nossa sociedade, mas eu tenho convicção e luto todos os dias para que essas transformações ocorram de forma gradual. Eu acho que a importância é a importância das nossas vozes se levantando, é a importância da nossa organização popular, é a importância da representação e a importância daquilo que nós podemos desenvolver para transformar essas realidades desassoladoras que são as nossas, da população negra, da comunidade LGBT, da juventude, dos setores culturais. Nós estarmos ali significa transformação, nós estarmos ali significa esperança, nós estarmos ali significa um contra-golpe, um contra-ataque, uma reparação histórica, tomar de assalto um espaço que também tem que ser nosso por direito. Então, eu acho que é essa a importância que está representada quando vozes como a minha, como corpos iguais ao meu, chegam nesses lugares que até antes eram inimagináveis para nós, que nós não poderíamos sonhar com esse espaço. Hoje nós só não estamos mais sonhando, nós estamos conquistando esses lugares e nós estamos conquistando esses lugares graças à luta ancestral e histórica que nós viemos travando até aqui. A importância disso é de podermos olhar para trás e dizer que nenhuma das batalhas que nós, nossos ancestrais, travaram até aqui foram em vão. Nós agora estamos colhendo os frutos e não será da noite para o dia, mas nós estamos colhendo esses frutos. Eu gosto de colocar isso porque o preconceito, a discriminação e o ódio muitas vezes não se enquadra em um lugar unilateral, um lugar único. Parece que nós não chegamos aqui por mérito das nossas lutas e pela nossa capacidade política e de elaboração. Parece que nós chegamos aqui por uma agenda única e é só sobre isso que nós sabemos falar, e é só sobre isso que nós vamos falar, e é só sobre esse espaço que nós teremos o direito de falar. E isso é cruel, isso não tem a ver com a nossa capacidade, e isso nos limita a um lugar que é típico do preconceito. Falar sobre outras camadas é mostrar a complexidade e a pluralidade das agendas que nós defendemos e construímos no Brasil. Quando nós falamos sobre mulheres, quando nós falamos sobre negritude, quando nós falamos sobre a comunidade LGBTQIA+, nós também estamos falando sobre cultura, sobre saúde, sobre educação, sobre moradia, sobre emprego, sobre direito à cidade, sobre transporte, e nós vamos falar sobre isso dentro desses viés, envolvendo as agendas que nos interseccionam e nos trazem até aqui, mas nós falaremos isso também em prol de toda a sociedade, de todo o povo brasileiro, porque nós queremos uma sociedade que seja boa, capaz e digna a todos os indivíduos que nela habitam. E a sociedade vai precisar compreender que nós, pessoas que somos vistas como dissidentes, como abjeta, somos capazes de elaborar projetos políticos fortes e muito bem consolidados para discutir o problema da sociedade, para discutir os problemas do país, e não para discutir apenas uma agenda única que tem a ver com a nossa existência, com a nossa bagagem de vida, com a nossa história. Precisamos tirar o olhar segmentário, secretarista, de cima da agenda, dos corpos de mulheres negras, do corpo da comunidade LGBT, e mostrarmos, por A mais B, que nós temos capacidade de discutir os mais diversos temas, e já estamos fazendo, basta ver o que foi o meu mandato de vereadora. Eu atuei no enfrentamento à fome, eu atuei no enfrentamento à população em situação de rua, eu atuei junto com as mulheres, eu atuei com a infância e adolescência, atuei na pauta LGBTQIA+, atuei na pauta da segurança urbana, atuei na pauta ambiental, entre tantos outros temas que foram percorridos pelo meu mandato na cidade de São Paulo. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente possa mostrar que os projetos políticos que têm um lugar na política pública, hoje, LGBT ou negro, não se resguarda a dizer apenas sobre uma agenda, até porque os problemas do Brasil são complexos e nós precisamos de multidisciplinas para conseguir enfrentar a todos eles. Há muito, sim, esse pedido para que a Hilton seja presidente do Brasil, e eu gosto de sonhar, imaginar e trabalhar essa possibilidade no imagético da nossa população. Quando a gente sonha, quando a gente imagina, é uma utopia que nos impulsiona, é algo que nos provoca a construir essas possibilidades, é algo que nos faz sonhar com lugares, até então impossíveis de serem sonhados, e que, ao sonhar com isso, nos coloque em construção para que esse sonho se torne realidade. Então, assim, eu não posso responder agora, tipo, nossa, está assim, estou planejando, estou programando essa minha trajetória, mas eu espero que o Brasil tenha capacidade, sim, de um dia ter na disputa presidencial uma mulher negra, uma mulher travesti, uma mulher vinda das esquinas, uma mulher que representa e carrega as marcas do seu povo. Acho que isso seria um momento lindo para o Brasil, se não for eu, que possa ser outra com as mesmas características, para que o Brasil venha a se transformar. Mas também, se eu perceber que, quando eu tiver a idade, depois da minha experiência aqui no Congresso Nacional, eu me sentir pronta, vocês podem ter certeza que eu não me omitirei de assumir esse compromisso comigo, com o povo, com o país e com a minha comunidade. E acho, sim, acho que a política está começando a ser transformada. Eu não acho que hoje a gente pode afirmar que ela é mais diversa, porque, como eu disse para você, não basta apenas ter eu ali naquele espaço, ou Duda Salaberti, ou uma mulher indígena, ou etc. Para que a diversidade esteja representada na sua pluralidade, na sua totalidade, nós precisamos de um conjunto maior, e nós precisamos não apenas da presença física desses corpos, nós precisamos da presença política, da presença programática, da presença metodológica desses indivíduos dentro do cenário do Congresso Nacional. E, para isso, eu acho que nós ainda estamos trabalhando, estamos avançando, estamos caminhando, estamos transformando a cara da política, mas, infelizmente, ainda hoje no Brasil, a política segue sendo branca, machista, masculina, cis-heteronormativa, e a nossa chegada nesse lugar representa os sinais de mudança, representa os sinais de transformação. É isso que estamos construindo, é isso que estamos batalhando, e aí é para esse lugar que iremos. Eu diria que a nossa realidade no primeiro país do mundo que mais nos mata, nos violenta, das mais diversas formas, seja nos expulsando dos nossos lares, do ambiente escolar, aumentando o preço das nossas medicações, e das mais diversas maneiras, não é fácil ser um corpo como o nosso. Nós enfrentamos muitos desafios, mas nós precisamos nos manter vivas, vivos, vives, precisamos nos manter de pé, precisamos nos manter organizados, precisamos nos manter na luta, precisamos acreditar que o esperançar que nos ensinou Paulo Freire é aquilo que nos moverá para um mundo mais possível, aonde as nossas humanidades caibam, aonde as nossas existências sejam respeitadas, aonde os nossos direitos sejam assegurados, e que a minha comunidade pode apostar e ter certeza que eu não tenho medido nenhum esforço dentro da minha estada na vida pública, dentro da minha estada na vida política, para avançar e melhorar a nossa qualidade de vida. Eu espero que a Primavera Florida se aproxime para todas nós, para todos nós, e que nós tenhamos o direito de viver em um mundo melhor. Para isso, cada uma dessas pessoas são agentes políticos transformadores extremamente importantes. A política não é algo que acontece apenas dentro do parlamento. O parlamento é um lugar engessado, duro e difícil de tramitar com as políticas. Nós fazemos políticas e mudamos realidades no nosso contexto, na nossa comunidade, no nosso bairro, dentro da nossa casa. Sejam agentes transformadores, sejam agentes políticos, resistam, se mantenham vives, saudáveis, firmes, protegidos, de pé, porque nós estamos organizando um contra-golpe, nós iremos contra-atacar esse sistema de morte, e um dia poderemos ver e visualizar uma sociedade muito melhor para todos nós, para todas as nossas existências. Rompamos com a marginalidade e resgatemos os lugares de cidadania, de dignidade, de humanidade, que são nossos também por direito. Não desistam, não desistam, apesar do mais duro e difícil que possa ser a nossa realidade. E eu tenho certeza, porque venho de uma realidade cruel e difícil, que a realidade das pessoas transvestigêneres no Brasil é uma realidade extremamente dolorosa, e que resistir às vezes também é algo extremamente difícil. Mas aquilo que o sistema quer de nós é que a gente jogue as nossas bandeiras e dê por certo que a derrota está dada. Não acreditemos nisso, porque estamos construindo um novo amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí